Então, hoje completa um mês do início da intervenção, né? E conseguimos suspender o Alvará Ambiental, relativo à área, para uma reanálise referente à possibilidade de passar um córrego dentro do terreno. Mas a intervenção está sendo muito boa, né? Aquela ajuda que eu pedi inicialmente e realmente as pessoas estão se engajando. E estamos engajados para ver o que vai acontecer, porque vai ser uma degradação completa de Vila Mariana. Viver na Vila Mariana já foi passado, foi viver mesmo. Porque atualmente a Vila Mariana é um bairro de edificações, de prédios de alto luxo, de classe média alta, está desfigurando. E o resultado está aí, né? Até no jornal do bairro vai estar saindo uma matéria relativa. O importante é criar essa cultura, né? Porque a forma de como a cidade é apropriada, né? Essa verticalização intensa que é o que ocorre. Então, o importante é a gente tentar, de uma certa forma, reavaliar esse modelo que vem sendo imposto e que poucos ganham, né? Eu pensei até a montar um vídeo. Perguntava às pessoas, e aqui, você que tem uma construção ao seu lado, o que você acha que teve aqui? Ah, fazer uma bateria ali. É, é, é. O pessoal que passa por aqui nos contas muitas histórias, né? Histórias do bairro, histórias do terreno. É, alguns falam que tem um riacho aqui, acredito que tem um riachezinho pequeno aqui. É, teve muita história essa, essa, aqui o que aconteceu aqui dentro. 98% das pessoas é engraçado, mas acham que deve ser feito não prédios, ou outra coisa, não prédio que faça sombra, né? Que interfira no terreno aqui, no entorno, né? Isso é engraçado, é consenso. Os passarinhos vieram tudo na minha árvore. Coitado, eles sempre lotaram uma árvore minha aqui. Você vê, a semana passada. Fazendo tricô mesmo? É, esperando ali. A mulher, né? É. Vai ter. Tchau, tchau.